Em coletiva de forma online, a imprensa, na tarde desta quinta-feira, foi apresentada a situação financeira do Lar dos Idosos. Neste momento, está precisando muito do auxílio da população para se manter. Durante a coletiva, também foram apresentadas as ações para enfrentamento do momento. Uma das dificuldades é a folha de pagamento dos funcionários. Uma campanha de arrecadação financeira está sendo elaborada e envolve várias entidades e associações. Parou a questão Pedro Apóstolo, Família Rotária, Irdis, Grupo Gama, Associação Comercial e Empresarial, a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e Provopar. Por tantos anos foi possível cuidar dos nossos idosos em Pato Branco e esse é um legado que nós precisamos cada vez mais entender. Que é uma missão da comunidade. Todos nós somos responsáveis. E talvez a gente olhe a planilha ali, a gente olha muitas vezes os gastos. E talvez esta palavra, eu gostaria que a gente pudesse inventar. Claro, na contabilidade a gente faz essa reflexão de gastos, né? Mas cuidar dos idosos é investimento na vida. Cuidar dos nossos idosos é investimento na qualidade de vida. E nós queremos, então, investir. Investir para cuidar. Como ainda está em transição, o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo dos Vicentinos, para a parouquia São Pedro Apóstolo aos franciscanos, foi tomada a decisão de destinar as doações em dinheiro para a conta do Provopar, Ação Social de Pato Branco. Conta é da Caixa Econômica, a agência 2658, operação 003, na conta corrente 009, dígito 2. Também o PIX 00146044, barra 1000 ao contrário, hífen 24. Precisamos de dinheiro, precisamos de ajuda de todo mundo, precisamos de ajuda dos veículos de comunicação mais do que nunca, tá? É a força que a gente conta com vocês, tá? O que nos diferiu como seres humanos, nosso processo evolutivo foi a capacidade de cuidar uns dos outros. E isso nos distingue como seres humanos. A capacidade de poder cuidar do outro ser humano. E eu queria então que a imprensa nos ajudasse nesta campanha de divulgação, que as várias entidades aqui pudéssemos abraçar dentro dessas perspectivas. Nós teremos que investir no cuidado, teremos que investir na qualidade de vida dos nossos idosos. Então, vamos lá.